Zé Mário de Moraes, presidente da Câmara de Nova Odessa, como é que vai ser feita esta comemoração dos 50 anos da Câmara? É uma grande oportunidade que nós teremos para mostrar para a população que a Câmara também foi importante ao longo desses 50 anos. Ajudou muito também a administração e os prefeitos que passaram. Nós tivemos vereadores importantes, nós tivemos presidente da Câmara valorosos, então nós entendemos que vamos fazer uma demonstração de tudo aquilo que aconteceu para dignificar um pouco o político. Nós entendemos que existem bons políticos que trabalham em benefício da população. Essa vai ser, como disse, uma grande oportunidade. O evento será ao longo de 2010. E vai ter início dia 1º de janeiro e vai se encerrar dia 31 de dezembro de 2010. Portanto, as comemorações vão se transcorrer durante todo o período de 2010. Tem alguma coisa que dá para adiantar, Zé Mário? Olha, vamos homenagear autoridades, vamos prestar homenagem também às entidades que muito ajudaram a Nova Odessa, aos familiares dos vereadores que já se foram, os vereadores ainda vivos, aos presidentes também, para mostrar que aqui houve trabalho, não foi inerte no desenvolvimento da nossa querida Nova Odessa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.